Sejam bem-vindos a mais uma parte do campeão do Cetic aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a atacar os anões, os Skavens e os Orcs que estavam aqui em cima Está atacando todo mundo, basicamente é isso E hoje a gente vai continuar Então o Cetic eu estava mandando ele para pegar os livros, me falaram que não tem batalha final E realmente parece que não tem, é só realmente pegar povoados Tem que construir diversas pirâmides aqui para vitória, mas eu não ligo muito para esses objetivos de vitória Eu prefiro fazer os meus objetivos, ao menos que tenha alguma coisa especial, tipo batalha ou que eu vou fazer alguma conquista Mas como eu já fiz as conquistas dos Reis da Tuba tudo, menos a que está bugada, então não me importa tanto esse objetivo Já estou confundindo os exércitos aqui Bom, o cara que é azul aparentemente está fugindo da gente, então a gente vai atacando a cidade deles Já que eles não querem defender Mas eu vou trazer outro exército Ok, ataca aí Perderam a cidade principal deles E aparentemente eu estava fora de casa até agora aqui praticamente Agora são 4 horas aqui E meu vizinho esperou chegar em casa para começar a tocar música É realmente um rapaz muito... muito precavido, né? Ele sabe que eu gosto da música dele, ele espera chegar para começar a tocar música É uma honra Estar aqui em cima Estar aqui em cima Eu vou continuar vindo aqui para cima dos anões Eu vou atacar com esse exército aqui primeiro Eu vou fazer emboscada com o outro Eu vou fazer emboscada com o outro Ele tem que pegar a cidade, senão... Estar aqui Agora a gente vem para cá Mete aquela emboscada marota E se prepara, Belegar A gente vai lutar com você, meu amigo Se prepara Decreta que pode ir com o movimento Meus vassados agora estão sem o tempo para fazer, né? Pega essa cidade aqui de cima Para você vir nessa aqui na real O cara com oito picos... Ah, está com os anões 5.000 de renda Aqui em munição você tem aqui 6 turnos para melhorar você Vou colocar aqui o negócio de Ushabits também Construir esse negócio aqui também Aqui... Guarnição não rola Coloca esse aqui Rei Setep Vamos colocar para você agora A restauração do culto mortuário Aumenta os vasos canópicos Só para liberar esse aqui depois Se bem que... Olha que estranho, velho Esse cara tem uma habilidade que dá vigor perfeito Para unidades de esqueletos Piqueiros e esqueletos guerreiros Por que que todos os mortos vivos não tem isso, velho? Não faz sentido, olha aí, ó... Inquebrável para todos também Caraca, mas esse aqui já tinha que ter no jogo já Nem preciso pegar esse aqui na real Então esse aqui não me interessa muito Se é só para ganhar vaso Esse aqui, no entanto, é mais interessante Tirar 10 de ordem público do inimigo Tá... Os orcs acho que estão vindo para cima aqui, né? Gorfeng... Estão vindo brigar aqui com o Krag Boa sorte... Cetra... Já movimentei você... Então passo o turno Então eu estou pensando, gente Nos vídeos aqui de Warhammer e dos outros jogos Eu estou pensando em fazer tudo em live Porque além de ficar uma interação melhor com vocês Depois eu só corto Na hora que o vídeo subir para o Youtube Eu corto os loads lá mesmo E aí... Não tem que ficar... No tempo que eu estou aqui gravando Que no caso eu fico às vezes mais de 3 horas gravando Eu podia estar em live, assim, conversando com vocês Minha live nem fica tão poluída ali Com o quesito do... Da minha webcam no cantinho ali Então eu acho que não atrapalha nem nada Eu sempre tento deixar o mínimo poluído possível Aqui a aparência, né? Aí só aparece os alertas mesmo Mas... Eu acho que é melhor Porque aí eu consigo me dedicar bastante nos vídeos ao vivo Ah, veio todo mundo mais de cá mesmo Os 3 exércitos Os cara ignorou os orcs que estão ali Entendi então Essa bandeira aqui eu coloco para vocês Eu vou lutar essa aqui, eu acho Vou pegar justamente meu exército de monstros, né? Talvez eu perca meu senhor, hein? Patrulheiros, guerreiros, anões Bom, vamos tentar lutar aqui contra todos esses anões aqui Pelo menos eu tenho unidades bem rápidas para pegar essas artilharias deles Então isso eu consigo inutilizar fácil Só vai sobrar mesmo os senhores lendários aqui Que são 3 senhores lendários Então isso aqui vai ser um problema para mim Mas eu vou tentar Ok, a parte boa disso tudo que é uma batalha de gargalo Então pelo menos nisso eu ainda vou ter vantagem Vamos colocar aqui nossas múmias aqui na frente As batem em área Então também vai ser bem útil elas estarem aqui Aqui no meio eu vou colocar o nosso enxame maior aqui Que tem ataque de magia Afinal os anões tem bastante armadura Eu não pretendo nem flanquear eles Porque... Não com as aranhas pelo menos Porque... Eles vão ter muito arquivo lá no começo, né? Então vamos colocar aqui os oshabits Para atirar neles Nossa, tem um gigante aqui Pegar a gama fica aqui para dar um apoio também Um abutris Vocês aqui são grupo 1 Vocês aqui são grupo 2 Esquece Rei da tomba vou ficar aqui no meio Dar aquele suporte para a galera Sai do monte de escaramuça Não persegue ninguém É isso Vamos começar tentando pegar aqui Os lança setas dessa galera aqui, ó Que eles vão tentar juntar os exércitos E aí rapaz, é grupo 1 aqui Grupo 2 aqui Esquece Primeiro exército aqui é o do Belegar, né? Os caras vêm querer brigar comigo no deserto Vou tá me tirando Bom, eles vão se distanciar bastante dessa catapulta Vamos aproveitar ela para pegar ela A gente pode vir pegar essa aqui também, né? Ou mandar o dragão pegar Vai buscar um barco 扶ilar Tem bastante arqueira, tem que tomar cuidado com isso Tem bastante arqueira aqui, tem que tomar cuidado com isso Tá tentando mirar em mim essa aqui Não vai dar tempo não, filho Tem bastante arqueira aqui, tem que tomar cuidado com isso Tá tentando mirar em mim essa aqui Esse aqui já era, já caiu os abutr em cima aqui Um de vocês podem pegar esse outro lançando cores aqui enquanto isso Tá, vamos ver aqui agora, deve ter saído a galera As flechas já estão caindo em cima deles lá Correndo aqui, lançando cores Pode deixar fugir Foca um pouco nesses arqueiros aqui agora, patrulheiros O Gagão vai pegar esses balesteiros Caraca, ainda voltaram, esse cara está do lado da linha Volta aqui os abutres, dragão, como é que tá aí? Então pode tirar nesses patrulheiros aqui, que eles vão ser os mais chatinhos. Essa galera que está embaçada, quero jogar um sopra nesses que estão juntos, levanta voo, levanta voo, que eu pego 3 grupos de uma vez só. Esse dragão voar, porque se não voar fica difícil. 4 grupos de uma vez só, excelente, atira agora que eu quero ver. Nem todo mundo nesse grupo aqui de patrulheiros que está embaçado. Onde vocês miram aqui agora, miram aqui, eles nem quiseram começar batendo na linha de frente. O dragão vai lá ajudar os outros grupos ali, porque eles estão tomando muita flecha aí, a situação está boa. Descidiram finalmente, vim batendo na linha de frente. Chega aí, mano. Quero só que venha uma booter aqui do Regimento Romado para a gente explodir eles. Pode mirar nos marteladores aqui vocês. Puxar bits também se joga aqui. Puxar bits também se joga aqui. Fica assim, ó. Então, eu vou pegar todos aí, e eles vão pegar todos aqui. Agora vou pegar todos aqui. Agora a Bomba. Vamos pegar esses grupos agora que estão sozinhos. Esses aqui do meio de preferência. Deixa que esses aqui do lado, os Lushabitz e o Astor Gigante matem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é que são muito senhores bons aqui né Vocês aqui, Abutre, virem pegar esses grupos que estão com pouca vida aqui Vem aqui para a gente usar seu sopro Vou usar aqui nesses marteladores Avança a voa ai meu querido Sopro, sopro, sopro Eles tiram bem até em Estão pegando o fantasma aqui As Moomens estão segurando bem, apesar dos apesar Acabou sua munição, então vim brigar aqui com o Rei dos Anões Se eu ganhar isso aqui meu amigo Não ta nem um pouco fácil, mas se eu ganhar A gente ainda tem um sopro do dragão para usar também Então dá uns tirambassos aqui agora, aqui nessa A gente tem que tentar tirar meu carinha daqui, que ele ta brigando com o Belegar Isso, passa carro de som, passa tudo agora Sai dai vocês Não ta parado não gente, vai atrás de alguém Acabou a munição desses patrulheiros aqui, então vai para outro grupo Porque não é preocupação para ninguém Esse aqui não aparece caveirinha de nenhum, esse aqui também não Então vamos perseguir os grupos que estão fugindo ali, bem melhor Traz mais um sopro do dragão para usar O Shabits vem ajudar aqui essa linha de frente Vocês que acabam munição também, vai lá As Moomens aqui mataram 41 Vem ajudar aqui do dragão a pegar o Belegar Que o perigo está aqui Acho que se a gente ganhar desse exército aqui, a gente pode falar que o nosso exército é viável E a gente ganhou Você ferra ai meu irmão Foge todo mundo agora Enxames, ta na hora de vocês trabalhar Vamos pegar A galera para vocês pegarem Maravilha Quanto anos a gente feritou? 1900 contra 600 nós E ai? Exército viável né gente? Tudo também porque a gente está nesse gargalo aqui, senão a gente não tinha ganhado Importante ressaltar isso Bom, vocês que estão fazendo nada ai, vem perseguir um grupo aqui mano O Guerre Zanon, ele é de vida cheia Eles trouxeram os grupos em marcha, é isso que deu a morte deles também Tem 14 ainda ai 24 aqui ainda Vou dar uma acelerada ai Vou dar uma acelerada ai Pegou o anão branco aqui ó, a gente vai ganhar 3 atributos com esse senhor velho Dos 3 anões Pouca coisa né? Esse abuto grande ele não é muito bom para perseguir velho Ah, peguei um anão branco Dá um soprão aqui nesse Guerre Zanon Vai pegar os malditos Amo eles, mas vieram me atacar então são malditos Os Barbalongos já morreram Deixa eu abrir aqui ó, 103, 98, 108 para o seu gigante de kills As kills estão absurdas Pode acelerar mais ai Seguimos perseguindo o máximo possível aqui Mas ele já sumiu tentando eliminar esse grupo aqui de Guerres Anões Na verdade aquele grupo de marteladores ali ia ser mais importante eliminar Se eles não chegar na linha antes né Deixa só uma galera desse aqui Eu vou pegar ainda 12 Ai fugiram Mas tá ótimo Vitória pírrica Depois desse golpe doloroso acho que os anões vão pensar duas vezes antes de atacar a gente né? Vamos ver se eu vou ganhar alguma bandeira aqui, não sei Ganhei nível, é esperado depois de tudo isso É, sem bandeira Recua Recua E recua Thorgri Você pode ser o símbolo do canal mas não rolou pra você Ele tava em marcha então ele morreu Com isso os orcs saem ganhando ainda né? Porque... A galera tá aqui do lado deles pra morrer A gente ganhou aqui 3 atributos agora Rei martelado Rei legítimo foi derrotado Mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos Derrotou o Belegar e martela de ferro Liderança mais 4 Lutar em batalhas de interceptação subterrâneas Ataca corpo a corpo mais 10 durante batalhas de interceptação subterrâneas Martela anão O último baluarte dos Daui não teve sorte dessa vez Mas ele certamente voltará em busca de vingança Derrotou o Grombrindle Causa pavor lutar contra os anões Aí temos aqui também Matador de rancorosos Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei Barba refinada de anão Derrotou o Thorgrim rancoroso Cuso de construção mais 10% Destruir a tropa de prata finalmente E... Taxa de pesquisa mais 10% Cruzado Esse aqui eu já li várias vezes Então não precisa ler de novo né? É muito bom Não achei que ia dar pra ganhar Mas que bom que era uma batalha de gargalo né? Mas agora que a gente ganhou de 3 exércitos Eu acho que nossos heroes podem ser chamados de viável Mas é essa de monstros das dunas aí Aquele rebanho ali de... O enxame ali de... O escaravelho com uma dona de magia é muito bom velho São rápidos Dano de magia São perfeitos pra perseguir anão velho Sabedoria da segunda dinastia A segunda dinastia foi marcada por uma acelerada expansão territorial E o ganho de prestígio de Nehekara Ok... Eu vou começar a montar esse exército aqui deles Pode ser aqui em Cambry mesmo Pega aqui esse... Esse cara aqui Coloca aqui, 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 aqui Que a gente pode colocar no seu exército meu consagrado Vamos começar com... Quatro de gelabarda Guia de Nehekara Vamos pegar aqui dois desse Ah, posso colocar aqui, posso pegar mais dois desse Esse é o maior né? Não sei Acredito que seja É É o que é só meu... Ah não, esse aqui ó Não, esse aqui que é o maior Greater Tomb Swarm Tem que melhorar mais o negócio Guarda da tumba de armas grandes Vamos pegar aqui O escorpião também seria uma boa colocar naquele exército lá hein Escorpião Seria uma ótima eu colocar naquele exército Posso pegar dois Vou pegar dois e depois eu troco lá com ele Bom, aqui temos os Cavaleiros de Nehekarianos de arco Vamos pegar eles Aqui só posso pegar um Cavaleiro de Nehekara Tem esse aqui, Cavaleiro de Nehekara de lança Vamos pegar eles Esse aqui eu quero um exército bem de cavalaria Esse aqui não é o foco aqui do senhor da dinastia, acredito né? Ou é? Ah não, é assim, sem querer eu peguei o senhor certo Só volto a liberar ele né? Tá, coloca aqui... Acredito que não tem nada que melhore aqui essas unidades né? Porque o cara não deve ter pegado esse ponto de detalhe Mas eu acredito que se a gente colocar aqui o que melhora os monstros Acho que esse aqui no caso, dos Shabits Deve afetar ele Qual que afetou o Oster Gigante? É esse aqui Sei lá, acho que não vale a pena gastar ponto aí Vamos focar aqui no combate dele mesmo Então, o senhor que a gente pode formar ainda Atributo é o do Belegar aqui Então vamos atacar com o rei Setep agora aqui Ele não pode ecoar Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino Pelo menos temporariamente Remartelada aí de novo Tchau pra vocês anões Coletor de barbas Conquistou vitória sobre os anões várias vezes Ótimo, mais barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Coloca a reposição Ataca aqui esse cidadão que ele já recuou uma vez Não vai recuar de novo Tá, em colina de varenca ali vamos botar uma guarnição Melhor é que Barag da Osbag E aí a gente vai começar a subir aqui em direção a Karasak Quando a gente pegar a Karasak Quando a gente pegar a Karasak eles vão ficar quietinho Mesmo porque essa é a ultima cidade deles agora né Não, eles tem mais duas aqui em baixo eu acho Três povoados, rocha de ferro e Karasak oito picos Que vai ser um pouquinho complicado de pegar Ahn, como esses que chegaram aqui mesmo? Do Kingo Harkas Não deu tempo de botar a guarnição ali no pico do rancor né E eu tenho quase certeza que nenhum deles vai ali me ajudar agora então Esse exército aqui tem bastante arqueiro né Vamos botar aqui de munição Cara que é azul pode botar aí uma guarnição Tem esse marco aqui no nível 4 Nem sei se eu vou pegar mas Pode construir esse aqui também Na verdade de ordem pública primeiro é mais prioridade né Eu acho que eu vim aqui pra cima aqui do... Um cara que é azul que terminar de destruir a facção né O do mesfera tá atacando o cara com oito picos Duvido que vão conseguir pegar Poderia vir aqui também e pegar essa cidade dos Skavens Já que eles vão pegar uma minha De campanha Vamos se aproximar ali Proximo turno a gente pega a cidade deles Decreto pode pôr um movimento de campanha Cetaca, como eu não tenho batalha final Acho que eu não tô mais interessado em pegar os livros não Então a gente vai lá brigar com os vampiros Mais importante Ah, tinha esses cara aqui me atacando também Esqueci deles Tchau Urzeg Aí destruímos a facção do Urzeg Esqueci completamente deles Manada de Sombragor Facção encontrada Mas tá longe por um caramba Por que que eu tenho visão daqui, velho? Ou daqui Ou daqui Por que 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 eu tenho visão desses lugares? Não compreendi Aí bicho, sei lá Espero que os orcs aí peguem rocha de ferro Daqui a pouco eu declaro a guerra nesses orcs também Eu só tô com uma cidade, né? Exatamente Só quero pegar o cara que... Cara Zakarak Aí depois eu vou descer ali e brigar com os orcs Tem esse clã Roedor também que a gente tá em guerra, né? Mas se eu reforçar essas cidades aqui Eles ficam quietinhos na deles Então vou melhorar o Baraz aqui Pra poder colocar depois os negócios cultistas Que já demorou bastante Aqui eu só preciso de 5.150 Pra construir os negócios cultistas Agora é isso Acho que eu já mexi todo mundo Então passo turno E aí Aí vocês vêem a diferença, né? Minha campanha lá de... Da Bretonha Que eu tive que ficar lidando com os Homensfera por maior tempo Até casou tudo que eu queria fazer na campanha Aqui na do Cetra Eu não tô nem no turno 100 direito E... Eu já fiz quase tudo que eu queria Que agora realmente só volto a destruir os Vampiros Me pediram também pra tentar destruir a costa dos Vampiros inteira Mas eu acho que isso ia demorar muito tempo E o que a gente não tem, né? Porque eu ia ter que ir lá no Noctilus e no Despertar Pra pegar eles Eu posso pegar a Sartosa E... Os Vampiros aqui do Velho Mundo Agora pegar lá no Noctilus e o... O Harkon vai ficar meio difícil Mas se eu tivesse mais tempo eu faria E na de Itza lá também Que não tem invasão do Caos pra ficar me preocupando Ou do Caos não Dos Homensfera Do Caos também não teve, né? Aí eu tô conseguindo ir de boa pro meu objetivo lá Que é ajudar o Kroger, né? Então bem legal essa diferença aí Porque nem que a campanha fique difícil Você só perde mais tempo mesmo Atrás de... De... Defesa pras suas cidades Enquanto o Homensfera não para de vir Ah, ele colocou a Butch gigante, velho Aí eu confiei, hein? A Butch gigante para a vitória Se você está jogando com a minha coletânea Faça um exército de monstros Assim como eu e de Virtas Melhor coisa que você faz Interceptação aqui do Torek Falou pra você, meu patrão Queria abraço Ataquei o Pico do Rancor É... Se eu tivesse nível 3 Dá até pra defender Esse exército não tá forte Quem sabe meus vassalos aí Peguem de volta pra mim Vamos atacar aqui a mina de ferro negro O cara que é azul destruída Então alguém destruiu lá o exército do casador, né? Acho que foi o exército que eles atacaram aqui em cima Ahn... Vou colocar aqui os arqueiros de novo, né? Então vocês podem atacar aqui, ó Eu não alcanço ainda aqui o negócio Acho que eu vou lá recuperar minha cidade mesmo Vamos chegar aqui perto Vou deixar eles fortificarem a minha cidade Esses cultistas de Dijaf aí Provavelmente eu vou colocar nesse novo exército aqui Os cultistas Exército da Cavalaria Tem de vários na real, né? Morte e Guerra Beleza, Mágica e Vingança Sol e Luz Sol e Luz de novo aqui Aqui são os acólidos Ali embaixo são os cultistas Aqui são os acólidos E aqui é a Cavalaria Isso aqui é a Infantaria de Lançar Chamas Estou bem curioso como é essa Infantaria de Lançar Chamas Não imaginei os Reis da Tumba com Lançar Chamas Na minha campanha Rei Setep Vamos colocar pra você aqui Faça o cerco em Karas Akarak Já que eles não tem exército Vai ser um cerco de velas interessante Ataque essa rebelião aqui A rebelião conseguiu correr ainda Acho que é o alcance Secretário de Usurian Ele é testemunho da decadência dos humanos E julga se eles são valiosos o bastante Para servirem ao mestre divino na desvida É, dá pra destruir eles e voltar aqui Um bom servo Coloca aqui ataque corpo a corpo Submeta ao seu jogo Destrua eles Para o Criador Deus É só o suficiente pra eu colocar bastante gente na muralha Pra esses marteladores não fazerem nada Para de cobrar renda aqui por enquanto Vamo lá meus vassalos, agora vocês estão devagar hein Já era pra tá pegando mais cidade aí velho O Agrumigdal Tá quase nível 3, vou colocar aqui Cetra já tá chegando pra eu botar ordem na casa Vê como é que tá o recordamento desse carinha aqui embaixo É suave Mas na minha opinião até agora as múmias superaram qualquer infantaria dos reis da tumba que eles tem Até numa desse mod inteiro as múmias são as melhores E da guarda da tumba lá também que já tinha no jogo Eu acho essas múmias bem melhores do que elas Elas batem ara, tem ataque magia, anti-infantaria Ela é o combo perfeito de todos os bônus que você pode ter em uma infantaria Pelo menos de ataque né, porque de resistência acho que não faria muito sentido Já que é uma múmia, você encosta ela cai A gente tem que ir lá pegar a cara que oito picos ainda Vamo mandar o Cetra lá À vez dele subir pra cá direto Tá boa, devastaram a cidade dos scavens Agora acho que só falta pegar aquela cidade ali que eles pegaram de mim E a gente destruir a facção Tá bom Eu vou tentar fugir pelo subterrâneo? Não Vamo ficar quietinho pra morrer né O melhor que vocês fazem pra eu não ficar seguindo vocês Olha como o mapa tá ficando colorido de reis da tumba Invasão do Caos tô fora, pego meus reis da tumba e vou embora Pé de paz mesmo, porque o negócio está feio para o seu lado, meu querido. A aceleração. Este encantamento ancestral de Nerecara reanima cadáveres totalmente equipados e prontos para destruir o inimigo. Mais munição, bolos de vestida e redução do tempo de recarga para os cavaleiros esqueletos. Vamos pesquisar agora aqui. Esse aqui. Ataque corpo para corpo para o astro gigante, resistência global, mais danos de projetos e armadura para as unidades. O que mais dá para pegar aqui de cavalaria? Só isso. Olha só pelo global na real, né? Tem esse aqui e esse aqui são os cavaleiros normais. Aqui são só os cavaleiros de Nerecara mesmo. Pega esse aqui. Tem que melhorar o negócio de cavalaria, mano. Aqui falta conseguir esses três negócios ainda, eu só tenho dois slots. Então é um problema, né? Aqui tudo são do nível 5. Eu teria que colocar esse aqui do escorpião depois. Para a Zandri, no caso. Aí eu fico sem a pirâmide. Mas, pelo menos eu ia ter aí as construções certinhas, né? Então, onde que está o meu negócio de cavalaria? Que eu não faço ideia. Não é aqui. Acho que é aqui, né? Não é aqui. Aqui? Aqui. É, só tenho esses. Desconstruir isso aqui em mais lugares. Cargue o Rude, você foi escolhido. Então, Cetra. A gente vai lá para a cara com o Tupicos primeiro. Que aparentemente foi devastada pelas homisferas. De qualquer forma, a gente vai vir para cá primeiro. Melhor aqui lá, Cheque. Sei lá. Tem um slot faltando aqui para recrutar, hein? O que pegar? O Xabitz? Não, o Xabitz não é cavalaria. Carruagens? É, carruagem acho que é uma boa. Pega quatro carruagens. É um exército bem rápido. Só vai ter essas infantarias aqui de alabarda. Esses arqueiros ali de infantaria. O resto vai ser só de acopelamento. Vamos pegar aqui o Pico do Rancor de volta, né? Esse exército ratalhado aí não bota medo de ninguém. Talismã da Preservação. Reluzente Talismã da Preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Vai ser garantida. Mais um Clans Skaven destruídos aí. Do jeito que eu gosto. Afinal, é Skaven nem a gente, né? É anjo. Brincadeira, não é anjo não. As anões estão quietinhas na cidade deles ali. Não vão ter que apalhar meu cerco. Eu vou até deixar construindo mais uma torre aqui. Agora que eu vi que vocês estão quietinhos... Três minutos pra acabar aí os suprimentos, mas eu provavelmente não vou esperar tudo isso. Quero que seja um cerco divertido. Então se vocês estiverem machucados, não tem graça. Ah, tem aqui também a construção de cavalaria. Queria ter um exército com 19 múmias. Mas imagina o trampo. Tem que construir muita coisa. O primeiro dos reis da tumba sempre será o dinheiro pra construir as coisas que você precisa. Fazer o exército é super tranquilo. Aumento 200 aqui na renda. Tem algum rendimento renomado que eu posso pegar aqui. Preciso de mil tesouros. Mas esse rendimento aqui seria interessante. Cavalaria da Necrópia também. Queria colocar tudo naquele outro exército de cavalaria lá. Será que eu preciso de mil de ouro. No caso, só quando eu passar o turno. Confederações do novo mundo. Que isso. Rei, lisa e machos. Que isso. Esperando alguém atacar a Rora de Ferra. Pra eles não montarem um exército Enquanto eu estou fazendo um cerco lá em cara do Zakaraki Olha o Xilante foi destruído, tem alguém atacando o Império com força lá Lá vem esse Bokuhui, esse Bokuhui não importa a facção que você esteja, se ele te enxerga ele quer guerra O bicho odeia todo mundo Beleza, os anões perderam a penúltima cidade e agora só falta a principal Ito bom Simudes Numas é meu vassalo mais fiel, ataca os cara sem dó mano, manda 4 exército meme e é isso ai E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu outra rebelião de orcs aqui. Vamos destruir ela. Vem só incomodar essa galera aqui. Agressor confiante, confiança e a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Necroteto do Vale Sepulcral. Aquele que projetou as complexas criptas e câmeras do Reis da Tumba era talentoso demais para desfrutar de um sono eterno. Curso de construção reduzido para a infraestrutura. Reservou sua vida, não a morte. Vamos lá. Esse retecor eu quero colocar numa esfinge depois. Se bem que os atributos dele ficam horríveis. É até melhor colocar ele... sei lá... Qualquer montaria os atributos do senhor ali ele diminui um pouco. Quer que você vire um alvo maior para ser acertado. Então... por isso que você esquiva menos, acerta menos... Agora está 62, 65. Você botar o cavalo, 50 e 60. Não fica tão ruim. Eu perco um pouco de armadura, um pouco de liderança. É melhor ficar sem nada mesmo. Põe aqui a defesa corpo a corpo. Pode melhorar essa aqui dos cultistas. Dois turnos para melhorar a Khemri. Vou precisar de... 7.400, mais ou menos. 6.000, mais ou menos. 6.500, mais ou menos. Bom... tem jeito bem tão normado para pegar aqui, né? Só que ninguém mais está usando piqueiro. Então... Ah, tem esse cara aqui. O Elvis. Ah, caminhões que passam buzinando, como eu odeio vocês É, cara que é azul, melhor aqui é ordem pública Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui tem o BO aqui em cara com oito picos Bom, já temos quatro torres, acho que é o suficiente Vamos atacar eles já E destruir aqui os anões Ok, vamos lotar, acho que essa parte daqui da muralha A gente tem maneira que eles fingem na real, né Então vamos lotar isso aqui mesmo Separa as torres por aqui, uma aqui Nosso Senhor tá numa... Tá sem montaria, né Então fica aqui Aqui acredito que cabem duas torres, né, de boa A gente põe mais uma aqui, pra reforçar esse lado, então Os porta-almas vão ter um papel-chave aqui, né Que eles dão um dano absurdo Daí Crescente vai quebrar o portão pra gente Arqueiros fiquem aqui atrás Infantarias que não tem... Que não estão em lugar nenhum, só espero aqui Essa galera aqui, escavador de esquerda de espada e escudo É uma unidade nova que a gente não viu ainda, né Não mudou muita coisa dos seus... Dos seus compatriotas lá, mas enfim Ele só tem um escudo Os outros só tinham uma espada Quer dizer, só lança, né Tá, vamos começar aqui Vem aqui, aqui O Senhor vem aqui O Necro esfinge aqui Tá, porta-almas pode começar atirando essa galera aqui Esses arqueiros Na verdade um de vocês certo tem esses esticondeiros daqui E o outro daqui Beleza Vou até esperar um pouco pra colocar essa galera aqui pra frente Porque os esticondeiros vão arrebentar minha espinja Deixa as torres sobre primeiro lá Os abutres e tal Todo mundo aqui pra trás O que meu óstero gigante tá com a vida tão baixa, velho Oxi Era só o que me faltava É um degagão também É uma vida do degagão, mano Que isso, meu parceiro Pra quem nunca tinha visto porta-almas Tá aqui, ó Basicamente é um cara aqui num altar Com um monte de alma flutuando aqui em volta dele Uns esqueletos rodando E uns cadaveres também E eles ficam atirando essas almas nos inimigos Uma arma, acho que eu diria, super eficaz, né Porque Imagina um inimigo atirando uma alma em você Pera, eles têm catapulta? Não sou catapulta? Não sou catapulta, mas canhões também Vocês podem começar a subir nas torres aqui Aqui, aqui também E pegando essa galera aí Vamos lotar aqui em cima desses caras aqui, velho Vamos usar os mineradores aí pra atrapalhar a gente Vamos mandar mais grupos Atire aí, agora eu quero ver, mano Atire aí, agora eu quero ver, mano Vamos vir pro portão agora As múmias vão entrar junto com a Necrisfinge lá depois E o rebanho aqui também E o rebanho aqui também, pode vir Acho que botamos todas as catapultas aí pra correr Excelente Mas eu vou perseguir mais um pouquinho Porque eu sei que elas voltam assim que elas estão do lado da linha A galera se aglomerou aqui, hein Mira nesses marteladores aqui agora Vocês também aqui podem mirar neles Se conseguirem Ó, bate aí, né Crisfinge? Fica com vergonha não, mano Tá, agora correu todo mundo Vamos vir ajudar aqui, ó Todo mundo se faz uns marteladores Estou aqui dentro Nada da galera Enquanto isso nós vamos empurrando aqui pras madeiras O nosso portal já matou 130, o outro 143 Então acho que vocês já entenderam porque eu falo que é uma unidade extremamente forte Tá de boa o portal, mas pode parar Bom, você vem aqui, o Zabuto que tem bomba Vou tentar jogar aqui nessa galera aqui Correu aqui Correu aqui Todo mundo do muro E vitória Esse exército de monstros é um absurdo Ok Vamos ocupar esse aqui Karazhan Khor destruída O caminho está livre agora pra gente passar um dos vampiros Vou deixar essa condição aqui Acho que estava no meu 5 a condição Esquece o que eu falei então Bom, pode deixar esse peso preciosa aí Tira esse daqui Tem alguém que eu não mexi? Cético que eu já mexi Elvio que eu já mexi O Degredoff também Então vou só passar o turno e encerrar essa parte Que o vídeo já está ficando meio grande Mas é o que eu falei né O maior problema que a gente tem aqui nessa parte da nossa invasão É que andar nas montanhas é horrível Porque o caminho é tudo torto Você não consegue usar todo o seu alcance de movimento de campanha direito Porque a montanha meio que faz você gastar mais pra conseguir andar Então depois que a gente sair daqui é tranquilo Mas por enquanto está meio lenta a invasão aí Quando a gente chegar lá nos vampiros que é o nosso objetivo principal né Os Von Kars tem os contos dos vampiros aí e a facção E a legião da cova e Mucilon né Aí fica de boa Porque a gente vai estar pertinho ali das cidades É só certo que eu estou apelando todo mundo Não vai ter montanha vai atrapalhar Já vou estar com os meus exércitos todos juntos Porque aqui eu tive que dividir em dois ataques né Pra acelerar o processo E ainda bem que deu certo Porque eu podia ter dado muito errado aqui no ataque dos anões que eles fizeram Eu ia perder dois exércitos inteiros ali Porque eles iam me atacar né Aí eu ia perder a batalha Caso eu tivesse perdido E depois eles iam atacar meu segundo exército E nem os skavings gostam dessas facções de horda velho Declarado guerra O que é isso? Cancelaram o cerco mano Ah tá Ah não, eles atacaram, ganharam e depois só apelharam Entendi Na hora de melhorar esse exército aí hein Numas Tem uma outra cidade velho Então Vamos dar um acelerado aqui Senão Só fica meio esvazado Vou fazer um turno né Ok, então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, como eu já disse, deixa eu ler aqui. Edifício Ócio. Como foi postulado por Rakaaf III, ossos podem se tornar armas eficientes e armaduras resistentes para os guerreiros mortos-vivos. Aumentou a armadura, ataque corpo a corpo, dano de projeto e resistência global dessas unidades aí. Arqueiros de Esqueletos, Cavaleiros e Osteros Gigantes. Beleza. Então gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não esqueça de me seguir lá, The Live, o link tá aí na descrição dos vídeos agora, que eu troquei o link da Twitch pelo link da The Live, que eu vou fazer lives lá agora, não agora, exatamente agora, mas eu já estou fazendo lives lá e no YouTube ao mesmo tempo. Então me siga lá pra você ficar ligado. Tem aplicativo no celular também, é até mais fácil de usar. Então pra quem gosta de me assistir pelo celular, super recomendo vocês baixarem The Live pra me assistir lá quando a gente vai fazendo live. Então vejo vocês na próxima parte da gameplay do CETECA e tchau.